A igreja vai permanecer vencendo de pé, de pé, de pé, de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Levante-se quem quiser, vai cair a igreja, tem um dono e vai permanecer. Há genício rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias. Servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo. Todos os partos do palácio do rei Nabucodonosor para adorarem a estátua que lhe levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. E lá estavam os três cheios de um chão e de convicção da cabeça aos pés. Vamos olhando para o outro, dizendo, não vamos nos prostrar, ainda que custe. Começam os preparativos para a banda tocar. E a cada minuto que passa, eles aumenta a fé, a fé, a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três chegaram de pé. Rapidamente alguém já viu ali alguém fora informar. O Senhor não mandou se dobrar. Mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar. E de pé na multidão eles permanecem. Chama-nos aqui pra gente começar, pois eu quero ver quem vai nos livrar. Traga-os a minha presença e eu vou mostrar quem manda, quem manda, quem manda. E lá vem os três, firme sem temer. E não se importaram em viver ou morrer. Indignado, reina, fogo do nosso. É verdade, Sadraque, Mesaque, a vida dela. Que vocês não prestam culto aos meus deuses. E nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem. Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra. E adorar a imagem que fiz, será melhor pra vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na forma de chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, oh rei. O Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, oh rei. Não serviremos aos teus deuses. Nem vamos nos prostrar. E foram jogados na folha ardente. Mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem já chegou primeiro. Para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo. E o rei assustado faz um decreto novo. De hoje em diante, soma o Deus do céu. E o rei assustado faz um decreto novo. É o mundo sem combater. E a igreja de pé. 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 A igreja não se dobra. É o mundo sem combater. Mas a igreja está de pé. 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 A igreja não se dobra. É o mundo sem combater. E a igreja de pé. De pé. De pé. De pé. De pé. De pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo. A igreja é de pé. A igreja de pé. É o mundo insistindo. A igreja de pé. É o mundo ofrimindo. A igreja de pé. De pé. De pé. Vamos dizer, é bem alto! De pé. A igreja vai permanecer de pé. De pé. Amém